Pra esse vídeo, a gente vai usar uma caixinha de leite, tá? Pra gente vir aí fazendo o nosso artesanato, tá bom? Pra esse primeiro passo, eu vou usar a tinta PVA, mas vocês podem cobrir apenas com papel, tá? Mas eu acho melhor pintar. Vou passar duas mãos com o pincel, tá? Aqui na minha caixinha. Não precisa ficar bem pintado, só pra cobrir aqui a imagem da caixa, tá bom? Pronto, olha só. Depois de pintada, ficou assim, Branca, tá? E agora a gente vai começar o nosso passo pra fazer a nossa carteira, bolsa carteira, tá bom? Antes de pintar, gente, eu soltei aqui as abas, né? Olha só, tinha soltado as abas pra poder, né, a gente vir pintando aí por baixo. Aí a gente vai tirar, tá? Os quatro lados, desse jeito. Tira aqui também, a gente tem que tirar, tá? Vamos tampar essa parte aqui também, ó. Vou pegar uma abinha dessa, vou abrir assim, ó, e vou usar pra gente vir tampando aqui, tá? A gente vai vir tampando essa parte aqui. Tô colocando aqui, ó, fita adesiva, tá? Olha só, em cima daquele pedaço lá. E vou fechar aqui também a abertura, tá, gente? Fazer a mesma coisa aqui, ó, do outro lado. Coloquei aí, agora eu coloco outra nessa posição. Olha só. Corto aqui, ó. Corto aqui também. Baixo essa parte e dobro aqui essa outra aqui também. Então, eu fechei aqui, ó, do mesmo lado as laterais, tão vendo? E aqui não. Aqui a gente não fecha, porque a gente vai ter que abrir aqui. Com muito cuidado, a gente vai abrir. E pode usar tesoura ou estilete. Vai tirar aqui. E a caixinha vai ficar desse jeito, tá? Aí agora eu vou passar um paninho dentro. Dentro, né, com álcool. Pra gente vir fazendo o nosso trabalho. Eu vou tirar aqui também essa ponta. Tirar essa aqui também. Deixando nesse formato oval, tá? Tô só tirando aqui a rebarba assim, ó. Olha, ficou dessa maneira. Agora eu vou passar um paninho dentro. Vai precisar, ó, de cola branca. Não é obrigado ser essa, tá, gente? Vamos colocar assim. Você pode comprar cascores, que é muito boa. Essa daqui não é uma das melhores, tá? Vamos precisar de dois pedacinhos assim, ó, de tecido, tá? Dois pedacinhos assim, é, pra cá. E 64 por 28 de tecido de algodão. 100% algodão, tá? Esses dois pedaços a gente vai colar aqui dentro, tá? O que a gente vai fazer? Vamos pegar um pincel. E passar cola aqui. Olha só. Por isso que a latinha tem que tá bem... Ó, e vamos, é... Pregar aqui. Tudo bonitinho, ó. Você vai apertando lá dentro. Legal é esperar, gente, os passos, né? Cada passo você esperar que seque. Aí, agora, a gente vai dar um corte aqui no tecido. E aqui também, pra gente virar pra fora. Ó, a gente vira aqui pra fora, tá? Dessa maneira aqui. Passa cola. Tá? Vira esse ladinho também. E esse aqui, você pode colocar aqui, ou então, cortar. Vou cortar ele aqui. Porque não vai precisar, não, tá? Ó, você vai fazer desse jeito aqui. Tá vendo como tá aqui, ó? E agora, eu vou fazer o mesmo desse outro lado. Pronto, ó. Já fiz o mesmo aqui do outro lado, tá? Agora, a gente vai começar a encapar aqui a parte de fora. Passa cola em toda a extremidade da caixa. Tá? Tanto aqui dentro, ou aqui fora, como dentro, tá? Depois de passar da cola, ó, você vem aqui, mede. Ó, não vai colar agora. A gente vai apenas cortar. Ó, ó, corta. Ó, tá vendo? Até chegar aqui, na parte do fundo da caixa. Deixando sempre essa parte aqui. O que a gente vai fazer? Essa parte que eu cortei, eu coloco aqui, ó, bem aqui. E vou dobrar a parte cortada pra dentro, tá, gente? Já tem cola aqui dentro. Eu já passei a cola. Então, eu vou vir aqui já colando a parte de dentro, tá? Vai pregando. Existe uma espátula, mas eu gosto mais de passar assim. Então, eu já coloquei dentro e aqui por fora, tá? Então, a gente vai tirar agora o quê? Esse pedaço que a gente cortou, ó. E todos esses pedacinhos, gente, serve pra depois você fazer algum tipo de trabalho. Não jogue fora. Tira o outro lado. Só ficou desse jeito aqui, né, ó. Agora, a gente vai passar cola nas laterais da caixa, tá? Pra vir colando essa parte aí. Passa cola. Ó, bem passadinha. Pra gente vir colando. Ó, depois que passou a cola, você vem dobrando pra cá as laterais, tá? Vai fixando aqui dos dois lados, ó. Já passei a cola. E vou dobrando o tecido, tá? Passa cola aqui, ó. A parte do fundo também. Gente, eu acho que essa maneira é melhor do que você vir desmontando a caixa, tá? No vídeo parece complicado, mas você vindo fazendo isso, é... Sem ser no vídeo, é mais fácil. Ó, você vai passar cola na caixa todinha. Agora, toda a parte. Agora, a parte do fundo também vai passar cola na caixa, tá? E aí Aqui dentro, tá, gente? Eu fiz outra aí, é... Maletinha também, que eu vou mostrar pra vocês e também nesse vídeo. E... Foi com esse mesmo tecido, mesmo estampa. Olha só. E ficou tudo bem forradinho, tá? Secou, tá? Agora a gente vai pegar essa marcazinha aqui, que é da caixa de leite mesmo. E vamos vincar a nossa caixinha aqui, tá? Vamos pegar essa parte aqui, que é da tampa. Ó, vim fazendo isso aqui. Vai ficar já aqui a nossa bolsinha, tá? Ó, vinca bem. Vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou pegar um pedaço de feltro, tá? Pra gente fazer o fecho. Tirar um pedacinho assim, ó. Que é aquele que faz... Você pode usar um botão Daqueles que é Magnético, né, ó. A gente vai colar aqui assim. Vou usar também essas É... Bijuterias Pra mim vim colocando aqui, ó. Vou colocar aqui Pra fazer como se fosse Um detalhe aqui do nosso peixe. Vou colar com cola quente. Olha só. Vou fazer isso aqui. Pronto, ó. Já colei aqui O feltro. Olha só. E colei aqui as bijuterias, tá? Ó, ficou assim a nossa É... Carteira ou bolsa de mão, tá? Se você quiser, também pode usar Uma correntinha como essa, olha só. Fazer um furo em cada lado E colocar Fazer uma bolsa. Olha só. E vai ter aqui Né? Uma linda bolsinha, tá? Também. Eu só adaptei aqui Eu não fiz os furos Porque eu vou usar Como uma carteira, tá? E ficou desse jeito. Se você gostou Deixa o like, tá? Uma caixinha de leite dessa Rapidamente pode virar Um lindo objeto. Vamos lá. E que fofa. Olha essa outra aí, tá, gente? Olha o sofazinho também De caixa de leite, hein? Vocês gostaram Da bolsinha? Eu amei, tá, gente? Ficou bem Legal Toda forrada, ó Ficou toda Bem forradinha E ficou uma maravilha, tá? Se você gostou Não esqueça aí De clicar no gostei Gente, existe outras maneiras De fazer Que desmonta a caixa todinha Mas Eu acho Pra mim Essa é mais fácil Mas vocês Vocês é que vão ver E essa aqui Foi a primeira Que eu fiz também Ela não fez o Olha, eu não coloquei dentro O tecido Né? Ela é um estilo Né? Assim Maletinho Assim E o sofazinho Que eu tenho aí Também Olha só Com tampa E é de caixinha de leite Eu já tenho aí No canal Gente, eu tô com um nó Aqui na testa Foi o que taquei No ferro Pois é E, pois é, gente Se vocês gostaram Não esqueça aí De comentar De clicar no gostei Gente E façam Que seja uma Pra dar de presente Só pra vocês É, verem Como não Não é difícil Num vídeo Fica longo E difícil Mas fazendo Mesmo assim Praticando Não é difícil E eu vou trazer Mais coisas aí Com caixa de leite E vocês aguardem Tá, meus amores? Então, ó Beijo E Deus abençoe vocês Grandemente E amor de paixão Beijo para todos Que comento Toda vez Que posto vídeo Beijo Deus abençoe vocês Tá, tchau Beijo Tchau 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 Tchau